Três horas e dez minutos. Vamos à Brasília. O João Pedro Mello está conosco. A reoneração, esse ciclo sem fim, é pauta e teve até hoje intervenção do ministro do Supremo Tribunal, o Fachin, para dar mais prazo para resolver um negócio que parece que não tem solução. Mas vai ter que ter, né? Fala, João Pedro Mello. Fala, Ronaldinho. Oi, Zaidan. Uma ótima tarde para vocês, ótima tarde para todo mundo que está nos acompanhando. O Congresso Nacional tem até o dia 11 de setembro para analisar as medidas de compensação à desoneração da folha de pagamentos. O prazo inicial terminaria na sexta-feira, mas foi prorrogado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, após um pedido do governo e do Senado. A medida beneficia os 17 setores da economia que mais empregam e ajudam na manutenção de postos de trabalho, além de impulsionar a economia. A desoneração foi aprovada no fim de 2023 e após discussões entre o governo e o Congresso, mantida até o fim de 2024. Caso o Executivo e Legislativo entrem em um acordo, o projeto deve ser analisado no início de agosto, logo após o recesso. Enquanto isso, seguem as negociações. Como destaca o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Que tivéssemos uma prorrogação desse prazo até o dia 30 de agosto, considerando agora o recesso e o início e reinício dos trabalhos em 5 ou 6 de agosto, nós teríamos três semanas para poder amadurecer o projeto da desoneração, amadurecer as fontes de compensação, darmos tranquilidade e conhecimento prévio ao plenário do Senado Federal e depois ao plenário da Câmara dos Deputados, para que a gente possa então ter uma decisão política. O fato é que, a partir do ano que vem, passa a valer a reoneração gradual. Segundo o texto, a reoneração da folha de pagamentos será de 5% em 2025, 10% em 26, 15% em 27, voltando à alíquota original de 20% em 2028. Hoje, as empresas pagam uma taxa que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. O que se discute é a compensação da desoneração. E o parlamento discute também alternativas para conseguir manter esse benefício. O governo federal ainda insiste no aumento de 1% na alíquota da contribuição social sobre lucro líquido, tributo que incide sobre o rendimento das empresas. A última estimativa do Ministério da Fazenda mostra que o impacto dessa medida, em 2024, seria de 17 a 18 bilhões de reais. No entanto, a ação não foi aceita pelo Congresso Nacional, que agora está buscando novas alternativas para essa reoneração. Eram essas as notícias, então, aqui da capital do país. Pessoal, um grande abraço e até amanhã. Valeu, João Pedro Belo. Obrigado pelas informações. Esse tema continua na nossa pauta do dia a dia e agora com a intervenção do ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendendo um pedido da Advocacia Geral da União no lidar com esse assunto, Zaidan. Pois é, aí existe aquele problema que a gente bate aqui há tanto tempo, o problema conceitual gravíssimo, gravíssimo, que é onerar folha de pagamento, onerar emprego, onerar salário. Isso é uma estupidez. Isso vai contra, inclusive, tudo aquilo que o governo apresenta como objetivo econômico. Geração de empregos, aumento da renda, busca da prosperidade, ou pelo menos que mais gente consiga ter um salário decente, sem depender de programas assistenciais, etc. Que haja mais emprego e mais consumo e mais desenvolvimento. Enfim, é uma medida que contradiz tudo isso. Mas a necessidade de garantir a arrecadação e, no caso específico, garantir aumento da arrecadação para atender as exigências do novo acordo fiscal, da nova norma fiscal, então provoca essa irracionalidade para lidar com o tema que a primeira coisa que deve ser vista é esse conceito. Nós estamos taxando o quê? Emprego. E olha há quanto tempo isso acontece. Há quanto tempo isso é considerado normal no Brasil. Isso é indecente. Indecente. Então é preciso acabar com isso. E o Congresso também, o que ele faz é postergar, é postergar sem enfrentar o problema. E olha a irresponsabilidade. Porque eles entram em recesso. Ô Ronald, e se o Fachin diz não? É. É uma possibilidade, não é? Lógico. Você fez um pedido. Ele pode falar sim, pode falar não. Se ele fala não, não é verdade? Claro. Ou seja, as empresas teriam de imediatamente voltar ao regime anterior, sem a desoneração. Portanto, reoneradas mais uma vez. E, no caso, em 20%. Por outro lado, o prazo dado pelo Zanin, porque o Zanin é o relator, né? O prazo dado pelo Zanin também já é esquisitíssimo. Porque, peraí, o que vocês decidiram, o que ele, Fachin, Zanin decidiu, não é uma questão constitucional? Eles não entendem que há uma inconstitucionalidade na desoneração? Então não pode ter prazo para acordo. Não é? Ó, inconstitucional, acabou. O que vai acontecer não é problema do Supremo. Nós estamos falando do que é ou não é constitucional. Mas não, não, vamos, dê um prazo para que você chegue a um acordo, faça uma uma reoneração paulatina, né? Cinco pontos porcentuais a cada ano, até que em 28 a cobrança volte a 20%. Então é tudo sem sentido. O governo trabalhou muito mal tudo isso, com aquela medida provisória, depois com o projeto de lei. E o Congresso sai de férias, férias informais, sem saber se o Fachin ia dizer não ou sim. Ele disse sim. Foi razoável. A pauta é na mesa, né? Está lá. Claro, claro. O Senado até ficou lá. O Senado iria discutir o assunto hoje, né? Mas segundo o Rodrigo Pacheco, agora vai ficar tudo para ser realizado em três semanas no mês de agosto. Três.